Lápis de cor, caderno, pastas, uma infinidade de materiais escolares para comprar antes que as aulas comecem. Mas alguns pais já antecipam as compras e fogem da correria das lojas em janeiro. Elda sabe bem o que é isso. Ela sempre deixou para comprar de última hora, mas há dois anos resolveu fazer diferente. Eu venho para aproveitar logo que as livrarias não estão cheias e a gente tem mais a opção de compras, encontra todos os livros, encontra também alguns materiais que se faz necessário, como estojo, lápis, pasta. Então a gente aproveita que ainda tem uma quantidade que a gente possa escolher, um preço bom, que caiba no bolso. Floriza também compra antecipadamente para entrar o ano mais tranquila, mas ela leva a sobrinha Anny para comprar junto e sempre acaba saindo um pouquinho do orçamento. O que ela vem olhar é pasta, caderno, fica olhando as marcas e depois a gente resolve. Primeiramente os livros, que é o principal. É o único momento que tenho para escolher essas coisas no final do ano. Entendi. E você já escolheu a sua preferida, né? Mostra para a gente. Por que você gostou mais dessa? Porque eu estava procurando dessa e acabei achando. Mas enquanto algumas pessoas procuram antecipar as compras, a maioria ainda tem o costume de deixar para a última hora. De uma forma ou de outra, de acordo com os comerciantes do setor, as vendas devem ter um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, muitas lojas acabam contratando novos funcionários. Aumentou os funcionários, já porque a loja aumentou também, é movimentar muito grande. A gente aumenta a equipe de funcionários, praticamente dobra, certo? E adquirimos todo o material, né? Voltado ao voltas-aulas, certo? Tipo a mochila, lancheira, os cadernos, os livros e também o uniforme. Porque o pai chega aqui e já sai com todo o material pronto para ir para a escola. Tipo a mochila, lancheira, lancheira, lancheira.